O município de Raposa recebeu nesta terça-feira o Ministério Público Itinerante um projeto com o intuito de auxiliar o cidadão em serviços de utilidade pública A ação possui mais de 10 anos de existência e tem como intuito aproximar o Ministério Público com a população ouvir suas demandas e auxiliar com os encaminhamentos necessários O objetivo principal do programa é apresentar o Ministério Público para a comunidade um Ministério Público que atua não só com a questão criminal mas atua com a questão envolvendo direito de crianças, idosos, pessoas com deficiência, educação Então a gente tem uma atuação na defesa de vários direitos coletivos e quando o Ministério Público vai nas cidades em que não tem fórum, não são sedes de comarca às vezes essas comunidades ficam muito distantes do sistema de justiça então a ideia é que a gente esteja mais próximo Os serviços variam de acordo com a cidade em que o projeto é realizado O Ministério entra em contato com o município com o intuito de compreender as demandas necessárias Aqui a gente tem o pessoal da Seming, a gente tem o pessoal da Copasa, a gente tem o TRE às vezes o Tribunal de Justiça vem junto com algumas audiências itinerantes tem o pessoal eleitoral, saúde, da assistência social tem a parte cultural que envolve também uma troca muito interessante porque normalmente a cidade faz as suas apresentações então também é uma forma de expor e valorizar e respeitar o patrimônio cultural das cidades em que a gente atua Para o prefeito de Raposo, Sérgio Soares, é primordial ter o Ministério Público próximo da população As demandas aqui estão sendo muito grandes, o pessoal está tendo acesso e está mostrando que o Ministério Público não é diferente, não é bicho de sete cabeças, então está aqui de portas abertas, de braços abertos atendendo aquele senhor, aquela senhora que às vezes era atendida em Nova Lima, em sala fechada o nosso povo está se aderindo, gostando muito e é muito importante para aquelas pessoas que têm ações que estão há muitos anos se arrastando aí no Ministério Público O prefeito de Rio Acima, Felipe Santos, explica a importância do MPI e ainda convida a população para participar da ação que acontecerá no município nesta quarta-feira A gente vai estar ajudando com orientação, esclarecimento e atendimento para a população que necessita de resolver alguma pendência judicial, emissão de certidões, segunda via de documentos e qualquer outra situação que esteja pendente na vida daquele cidadão Principalmente aquelas pessoas menos assistidas, que têm menos acesso à informação um pouco mais de dificuldade de acesso à justiça O Ministério Público itinerante vai estar na cidade de Rio Acima ajudando essa população com o apoio da prefeitura também, que levará toda a estrutura para o atendimento da população nesta quarta-feira, dia 12 de abril, de 9 às 16 horas, no Centro Social Urbano O Ministério Público, o Ministério Público, o Ministério Público, o Ministério Público O Ministério Público, o Ministério Público, o Ministério Público, o Ministério Público